No Tag de Volta e galera, vamos para a grande novidade de hoje e também falar sobre Papo Gomes, atacante que algumas pessoas estavam noticiando que o Grêmio estava interessado. Vamos falar sobre a situação desse jogador. Mas galera, quero falar antes para vocês da Aposta Ganha, que é a nossa parceira oficial e eu peço a ajuda de vocês para se cadastrarem lá, manos. Se cadastrem na Aposta Ganha, que vocês vão ganhar 5 reais. Mano, tu não paga nada. Te cadastrou, já ganhou 5 reais. É sério, ganhou 5 reais e tu pode brincar lá dentro à vontade. Lá tem saque no Pix via, mano, de forma muito rápida. Tu ganhou lá, pronto, pode sacar. Depositou, apostou, ganhou, sacou. Deposita e saca no Pix de forma muito rápida. E a Aposta Ganha é confiável, tem cotações altíssimas em qualquer modalidade de esporte. Então vai lá e faz tua fézinha na Aposta Ganha, beleza? Galera, vamos lá. Vamos falar então, primeiramente, a grande novidade de hoje. A grande novidade de hoje não tem como ser outra. Não tem como ser outra. Pedro, Jeromel, Pedro, Jeromel. É esta a grande novidade. O jogador, de fato, vai ir para jogo. Finalmente, depois de voltar de lesão e de estar treinando, 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 agora está certo. Jeromel deve ir para jogo. Vai ser relacionado e está no provável time do Grêmio para enfrentar o Fortaleza. Ele embarcou junto para viajar para Fortaleza. Então, Jeromel está de volta, senhoras e senhores. Essa é uma informação, essa é uma notícia maravilhosa, maravilhosa. Teremos de volta Pedro, Jeromel. Essa não tem como ser uma notícia ruim. E agora vamos falar sobre Papu Gomes. Papu Gomes. E, galera, recebi um presentinho especial. Antes de falar do Papu Gomes, falar desse presente especial que eu recebi lá da Umbro. Irmão, sensacional, sensacional o presentaço aí que eu recebi da Umbro. Essa camisa lindona, lindona demais aí do nosso imortal A Noites de Grêmio. Então, quer comprar a camisa da Umbro aí do Grêmio? Vai lá, umbro.com.br, compra a tua peita tricolor, logo emborrachado, monocromático, coisa mais linda essa camisa, irmão. Então, vai lá e adquire a tua, beleza? Galera, vamos lá. Então, vamos falar agora sobre Papu Gomes. O jogador simplesmente estava nos planos do Grêmio, segundo algumas informações, e também o Vasco. O jogador estava sendo mirado por ambas as equipes. Isso que foi dito aí por algumas pessoas. Eu não tive esse acesso a essa informação. As pessoas que eu conheço do Grêmio me negaram. Me negaram. Falaram que o Grêmio não conversou com esse jogador. Não esteve em pauta. As pessoas que eu conversei, tá? Porém, o jogador, hoje, foi anunciado por um outro clube. O Monza. Monza fechou aí com o Papu Gomes. De acordo com informações divulgadas aí pelo Fabrizio Romano. O Papu Gomes tem um novo clube. E é o Monza da Itália. Monza da Itália. Deixa eu até dar uma olhada. Que eu acho que ele foi anunciado já também. Eu acho que ele foi anunciado também. Então, já é oficial. Deixa eu só ver se eu não estou cometendo uma gafe. Mas eu acredito que ele já foi, inclusive, anunciado. Tá, galera? Pera, acredito que ele tenha sido anunciado. Não sei se já não foi anunciado. Só um... É, o anúncio oficial eu não localizei. Não localizei. Mas o jogador está fechado com o Monza da Itália. Então, não será ele o jogador, o centroavante, para o Grêmio. Mas tem um jogador, cara, que a gente pode ficar de olho e que o Grêmio pode sim tentar. O nome dele é Germain Cano. Germain Cano. Este sim é o jogador que a gente precisa contratar. Germain Cano. E eu fico com essa informação aí para vocês e esse pedido para a direção do Grêmio. Contrate, contrate, contrate Germain Cano.